É sério, que que é o ranked nesse mapa, mano? É sério. Eu não vou nem gravar aí. Não, eu já tô gravando aqui. E aí, manos? Puta, me mata. Eu vou gravar também, porque eu tô precisando de vídeo. Ah, eu ganhei que é de Ashe aí ou Budinha Termita. Vamos jogar certinho, beleza? Esse mapa é muito bom, né? Esse mapa é muito bom. Principalmente quando pegam todos os personagens que eu jogo. O que que você quer? Tem Ashe ali? Ah, eu vou de Ashe, então, né? Pô, é de Ashe ou de Ashe? Quem é quem? Eu não sei. Quem que é Budinha Gorda? É o Drizzy. Budinha Gorda é o Patife. Não é a Gatife. O Patife é o que é o ocidental. Isso, é isso mesmo, Felipe. A Budinha Gorda é o Drizzy. Ele tem a Bundinha Gorda? O Patife é o Bundinha Gorda. Eu coloco o nick em homenagem a ele. É, na verdade, a gente deu o apelido pra Bundinha de todo mundo aqui, Felipe. A minha é a Gorda, mas essa aí não veio dos moleques, não. Essa aí veio de apelidos íntimos. Ah, a G. Foi a G. Foi a G. O Drizzy é o Bunda de Pão de Queijo. O Patife é o Bunda de Pão de Queijo, que é branca e gorda. O Stere é a Bunda Rebaixada. Eita! É, Felipe. E essa é em respeito aqui ao seu irmão. Eu não vou dar esse apelido. Ah, Felipe, é a Bunda que ninguém toca. A Bunda em tocar. Vou brincar em tocar, vou brincar em tocar. Essa é a bunda do Lipão é a Bunda Reluzente. Bunda Reluzente. E a Bunda do Nofax é a Bunda Inesquecível. Porque o Nofax sumiu, mas a gente não esquece daquela bundinha. E a Bunda do Pedro? Qual que era a Bunda? Ah, é a Bunda Triste. A Bunda Triste. Bundinha Triste, a do Pedro. Ó, aonde tá marcado? O último cara dele tá marotando, hein? Tá. Nossa, os caras não acertam meu drone. O cara tá marotando na Ginaldo do Sul. Na Ginaldo do Bombe do... Cuidado! A gente tá no Norte, Drizzy. Não, eu spawnei no Sul. Você também tá no Sul. Não, é, tá. A gente spawnou no Sul. Vem lá do Sul. A gente spawnou no Sul, então você tá indo pro Norte agora. Quero um a um. Ele fechou de novo. Ai, tomara, eu tô em outro lugar. Puta, que lugar que é isso? Cuidado, não, 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 não. Vem, vem, vambora, Drizzy. Não vale a pena, não. O speaker tem vantagem aqui. Ai, eu tô com o desativador. Então, Jorge, por favor, me empresta o dragão. Abriu o outro, então. Não dá, não. Na direita, Drizzy, essa janela nem vai dar mirada. Eu não vou pra ela, não, não. Tá maluco. Tomou aqui. Rapaz. Eu tenho que ficar aqui, porque eu tô com o desativador. Eu tenho que ficar aqui, porque eu tô com o desativador. Eu tenho que ficar aqui, porque eu tô com o desativador. Adiata, velho. Caiu, sério. Aí, mano, eu fui mirando na janela aqui, ó. E foi embora. Puta, alguém consegue dronar essa porra aqui pra mim? Felipe, vai, Felipe, vai, antes de ninguém não. Pode ir. Tem sim. Tá atirando. Eu vou aí por lá. Eu não sei pra onde entrar nesse mapa. Vou por cima. Entra aqui, ó. Vai, 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 vai. Ah, é sério, velho? Puta, mas... Onde? Vou, 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 mandando, vou, mandando, vou. Oh, me mata aqui, me mata aqui que ela vai me interrogar, mano. Me mata aqui, me mata aqui. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá indo mesmo. Tá vindo aí, tá vindo na porta. Fica na porta, fica mirado na porta. Não tem como te matar, não. Não tem como te matar, não. Vou ficar aqui em cima. Só... Interrogou. Nossa, esse mapa é odiável, mano. Esse mapa é odiável, velho. Para de latir. Mapa lixo do caralho. Eita, olha que desgraçado. Não, esse mapa... Nossa, que mapa infernal, mano. Sério, nossa, que ódio que eu tenho nesse mapa. Nossa, eu acho que eu odeio mais ele do que fronteira, mano. Oficialmente. Acho que eu odeio mais ele do que você. Eu odeio mais ele do que você. Ah, eu gosto de fronteira. Ah, para, Felipe. Que mapa é nojento. Eu não gosto de latir. Eu até gosto. Vai deles, pelo menos faz eles comprar a arma na próxima. Nossa, Yacht. Yacht é sensacional, Felipe. É perto de fronteira, perto dessa universidade aí do ovo. Nossa, que mapa de arrombado, velho. Eu vou aparecer aqui e vou morrer. Vai morrer, é. É a morte mais rápida da vida. Passou direito, hein. Ó, entrou. O Hulk tá do seu lado. O Hulk tava aí, ó. Ah, eu ia vir atirando. Vai dar a charge mesmo. Nossa, que mapa escroto. Nossa, se eu tivesse matado esse cara com ele, por exemplo, eu matava esses dois, mano. Mais fácil o aprender japonês em braile. Mudou do remo. Mudou do remo, gente. Nossa, eu não sei nem do que jogar, mano. Eu vou deixar a tiga do smoke, foda-se. Museu do remo, gente. Felipe falou museu do remo, mas o museu do remo que agora ele é pro player. Não falou não. Verdade, agora o Felipe é pro. É prope. Ai, que sofrimento que vai ser isso aqui, na moral. Vai não, Petfema. Agora nós vamos brilhar. Caralho, mano. Falta só uma pessoa pra fechar a fultinha aqui, hein. Faz tempo que a gente não joga assim essa bagaça. Caralho, mano. Que porra. Que porra. Só mais cinco segundos. Parame farpado colocado. Os inimigos localizaram uma bomba. Ativando o câmera. Boa Eu odeio quem fica abrindo esses alçapão aqui no chão Felipe, para de mediar Felipe Porque eu to de shot, ganha é mó legal ficar queimando as coisas com a shot Vou destruir esse mapa inteiro Recarrega! Destruiram o alçapão aqui em cima Certo Ó, tem na janela aqui A manete rushou na bomba já, mano Ó, ta dentro da bomba Nossa, eu derrubei de muito longe, Jesus Cristo Derrubou? Derrubei Aqui você finalizou, já derrubado Beleza, eu morro pro cara sem nem ver ele Ele nem tinha aparecido pra mim Boa O desativador ta aqui com o capitão Capitão? Aham O cara tava na tua direita hein Felipe, ele me matou Final da B Isso é esquerda Felipe Tá na janela ainda, to ouvindo ele, na janela da tua direita Ele me matou toda de ponta cabeça Tô enxergando ele Tô ouvindo o passo aqui, mano Tô enxergando ele Tô enxergando ele Ele tá ali, na direita mesmo, na B Ele tá passando embaixo de você, por isso que você tá ouvindo tanto passo Ele tá passando embaixo de você, por isso que você tá ouvindo tanto passo Matei o Buck Aí Tô passando embaixo de mim Tá na bomba B, na frente da bomba B Falado com a bomba Ah, o desativador tá aí, fica aí mesmo Viado nas tuas costas, dá pra ver na câmera É, não, tô vendo na câmera, tô vendo nas tuas costas Muitos Restam 15 segundos Dá tempo ainda ou não? Ah, ele tá ali ó Faltam 10 segundos Pegou 5 segundos Pegou Dá tempo Dá tempo? Tá Dá não, dá não Foi Ah plantou Tá plantando, tá plantando O inimigo está ativando uma bomba. Desabilitar os ativadores deles. Ativador localizado. Livre-se dele. Perdi o cara. Eu acho que ele está no cantinho. Eu acho que ele está no cantinho. Eu acho que ele está na esquerda, é. Eu acho que ele está na esquerda. É. Tem mais bombinha não? Direita, direita, direita. Boa. Desativa. Nariza ele só para não perder a kill. Foda-se. Não quero kill, quero ganhar. Quero ganhar essa porra. Você está um maluco, velho. Caralho. Eu vi que ele tinha ido para a direita, mano. Mas aí vocês falaram, eu fiquei mega tipo, caralho, e agora? É, não. Mas aí você tinha cover mesmo. Se eu estivesse na direita, ó, para ver onde você avançou ali. Ai, ai. E agora? Do que jogar? Eu já vi que 12 com esse fio da pouca não vai funcionar, velho. O que vocês acham? Ah, dá para ir... Ah, dá para ir... Ah, dá para ir... Ah, dá para ir já, calma. Vai, banita, vai. Mano, hoje eu fiz o... Eita porra. Eita porra. Eu tenho que pegar o reino em vez 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 Olha, cuidado com a marotada, mano. Ai meu Deus do céu, como eu dei isso, mano. Cuidado com marotada, esse mapa é foda. Esse mapa é bem nojento, ele só irrita quem tá jogando essa bosta e ele irrita. E a marotada comi. Porque a marotada nós não aguentamos. A marotada aumenta. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Ah, mano, filho da puta! Desmunhecou demais agora o menininho. Olha isso, vai tomar no cu! Velho, não pode ser, velho. Não pode ser, mano. Jesus. Drone preparado. Pode entrar, Felipe. Sabia, otário. Boa demais, mano. Felipe, a porta do seu esquerdo tá aberta também. Nossa! Deu mole, hein, Felipe. Ué, eu derrubei ele, mano. Então fala que eu entro aqui. Tem um cara derrubado lá embaixo. Tá no andar de baixo, tá no andar de baixo. Tá no andar de baixo. Tá no andar de baixo, sério. Porra, onde precisa de janel? Não tem janel nesse demônio. Aí, vai reviver. Tem um jacal. Tem um jacal. Tá onde? Embaixo não. Usa esse skill. Lá embaixo. Na esquerda, na esquerda. Olha ele arrastando, olha ele arrastado ali. Aonde? Olha o sangue dele matando. Aí! Fala ali, perto do armário, embaixo da escada. Mas eu também não sabia onde ele tava. Você passou a mirar duas vezes em cima disso ali. Eu não vi, não vi. E não tá ali embaixo, não. Cadê? Olha, nem o cara abaixou. Nossos aliados foram eliminados. Capete vermelho? Eu também tava, não. Mas Felipe falou que tava. Beleza, como sabia? Também não sei como ele sabia que o cara ia entrar ali. Nossa, como eu dei esse mapa. Por que eu vim jogar essa merda? Por que? Minha vida já tava tão legal. Nossa, gente. Calma, gente. Vai virar ainda. Vai? Vai. Ah, vai. Peraí? Vai, vai. Peraí porque os caras são ruins aqui. Nossa, que mapa é muito de água, mano. Nossa, que mapinha sem vergonha. Ó, meu irmão foi de recruta. Fica aí com o vencer. Aaaaaaaaaaaaaah, esperinho. Aaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaah, esperinho. Mas eu quero ir de recruta. E eu procurando um porteiro aí. Maaah, aqui é porra nenhuma. Larga a mão. E pior que não era essa arma aqui mesmo, não. Queria ir com a arma do Drizzy, mano. A MP7. Não é brincadeira, viu? Ainda... Além de... De escolher recruta enfim de jogo. Ele até sabe, precisa nem falar Ah, ele mesmo fala por ele ou estão telando a tua tela? Preciso de cobertura recarregando Agora o porquê Volta aqui Me explica essa mira aqui Ué, você pega o corredor inteiro aqui, nego O cara da escada, o cara que entra pra janela E daí você fica aqui de costa pro bombe Cadê? Olha aqui, olha aqui A gente já viu bala ali Não entendi qual que é o problema Eu não entendi Até agora Não, mas vai ser útil essa mira Vai Ó, já tem aqui na janela A janela da mira Tomei Quer dizer, tomei não, levei Eu tô acostumado a da headwatch morrer que eu mato e falo que eu tomei do mesmo jeito Fica na janela da mira aí, Felipe, não dá cara não Ué, eu tô aqui Viu? Falei que funciona Vai na porra Acho que tem embaixo Com certeza Parece que tem um Xerox e Homes, não? Xerox e Homes Acho que é a Ashe Tem cara aqui embaixo de mim, velho Já não faço ci... Ah, me viu Me dronou Já dá pra estar aqui embaixo de mim Oi, amor Pode entrar Vamos, tô morrendo de fome, mano Te liguei até porque eu tava morrendo de fome É... É liguei que eu tô terminando uma gravação aqui Tem cara embaixo de mim aqui, mano Um minuto Foi tu isso, Armin? Não Como é que tá a situação aí, queridos? Tenho que recarregar o... O cara no telhado ainda Ah, mano Juninho, tem aqui, ó Rapel invertido Nossa, eu deixei ela muito miada, mano Juninho, eu não sei quem é Não tem ninguém 30 segundos, eles não tem que ruxar, relaxa Nossa, mas abriram tudo aqui, ó Tem alguém aqui do meu lado Deixa eu acabar essa onda aqui que eu já escolho Tá aqui na minha frente, fica comigo, a Ashe Boa, Driss, boa, Driss Matei a Ashe, mas morreu pra outra Não, demorou, segurou, segurou Tá lá, tá lá, tu hit mais um Boa, caralho, boa, Felipa, profissional Muito obrigada Muito obrigada Uh Deixa eu ver aqui, o que que você deixa eu pedir? Ó, Chief Pene ao molho Alfredo Me dá, me dá ideia aí, Driss, do que pedir pra comer Eu, eu pedi um pene ao molho Alfredo hoje, hum? Um pênis ao molho Alfredo? Um pênis ao molho Alfredo? Pênis ao molho Alfredo Tá, eu vou querer... Sei lá, mano, eu enjoei de comer merda, todo dia agora tô pedindo comida mesmo Eu quero um tamo... dois temaki só o molho completo Hummm, temakizinha é bom, hein? Ué, dois temaki, é porque eu tô aqui como, tá chato? Completo não, Pátio, sem, sem... Não, não, tem que ter, creme cheese e cebolinha Não pode, não pode Dois temaki completos e tipo uma porçãozinha, lembra aquela de sushi que eu pedi? Pra máquina gostosinha, não era? É Mas já mesmo foi É, só que quatro temaki teve O que já foi três Ó, se tua mãe tem uma temaqueria aí, ó Ai, se sua mãe tem uma temaqueria, se tá vendo esse vídeo, se sua mãe tem uma temaqueria, manda um temaque pra nós É... Aí a gente põe foto, a gente divulga, divulga o temaque dela aqui Porque tem youtuber aí que cobra dinheiro, a gente cobra... A gente cobra sem... Tava comida Valeu, amor Essa, essa vai ficar com a história, mano Essa é boa, nunca mais me esquecida Mas tem youtuber que pede dinheiro aí, meu pessoal A gente não, a gente quer temaki A gente pede temaki Ai, ai Ah, eu não vou, eu não vou não, foda-se, eu vou ficar aqui Cuidado, cuidado, cuidado Se eu for, eu vou morrer Eu vou ficar por aqui mesmo Caguei Já fica aí, esperando o teu temaki Eles não tão rushando no marotão É, nenhuma, nenhuma janela aberta aqui não Eu tô sendo avistada, só não sei onde é Destruí, destruí Jogaram uma C4 no meu Fucking Pé Lá em cima Ó, abriu lá em cima É o Pulse Ele quer jogar uma C4 aqui Smoke comigo, matei filha da puta marota no meu pau Seu bosta Ah, abriu aqui Pô, tu trouxe o defuse pro outro lado do mapa Deu certo Ah mano, olha aí mano, quem tava do meu lado? O que? Eu tava do seu lado Eu tenho mais um aqui Serinho, você era o único que tava olhando essa janela, Serinho Para de chorar, mano Mas o cara saiu de cima, mano Tinha alguém olhando em cima Não, eu tava do outro lado Eu acho que não Você tava olhando a janela, eu tava olhando a porta E a Felipe tá dando a volta Olha, Sério, se tivesse você não tava morto Não tava olhando em cima Você não tava olhando em cima? Não, eu tava olhando a porta atrás de você Que é essa mesmo que eu tô olhando aqui agora Porque pros caras não te pegarem justamente nas costas Tem um fora ainda, deve ter só um dentro Ah, é caveira Boa time, caralho A Felipe vai no mira, olha o CS Jogador de CS É vice de CS isso Ó, ó, a mira vai, volta, vai, volta É o dedinho que falhou É, mas isso aí não dá pra ser pro player assim não, Felipe Você não percebeu que o dedinho falhou? O dedinho falhou, o dedinho falhou O dedinho falhou Ai ai E agora pega o que? O que que eles pegaram? Não, a biblioteca foi fácil, né A gente pegaram na biblioteca, mas é muito ruim defender Cozinha, cozinha é melhor Vou até ajudar mais, vou de volta aqui nessa Ah, eu fui de 12 Puta, que vacilo Vacilo nada, porra Doze é três tiros na cabecinha colada e mata, Paty Só três Dois derruba É isso que é o problema Dois na cara derruba Dois na cabeça derruba Nossa Felipe, tinha que mandar o gif depois Deu um bocão no maluco de 12 Todos os tiros na cara dele, o cara saiu vivo Eu tô fechando em cima aqui, fecha Fecha o fundo do bombe aí, mano Tem tipo uma sala fechada no fundo da cozinha aí Eita porra Ah não, tem que abrir aquela sala, Drizzy Ah é, é bomba, né Eu abri, eu abri Não, mandou bem, Felipe Fecha a lateral então Tem que fechar a lateral aqui Eu já peguei o colete Tô querendo pegar o colete mesmo Dá pra marotar ali Naquela sala aberta, sabe? Vai dar tempo de abrir lá Já não deu, né Tá ali Deixa a câmera aqui Ela pega os dois ali Tá de reforço aqui, ó A gente já vai estourar ali A gente tá puxando, hein Onde ela estourou? Foi no pro W Tá aberta aqui a porta, mas tem câmera em tudo, Marcos Ah, me pegou Ela já vai pro bombe, ela já tá indo pro bombe Felipe, tem três câmeras aí, Felipe Pega as três câmeras minhas aí, ó Aqui, ó Já tem uma Sled aqui, ó Ó, Sled O Sled tá na sala de serviço Na... Eu não sei É aqui, né Ai, 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 ai Tá tomando da janela Não é da janela, não é da porta Matei o Sled Felipe, mantém a câmera aí, Felipe Tá Tô olhando Ó, a Ash Ela vai entrar Do seu lado Puta, eu vou morrer pra Twitch A... A IQ Cadê você? Onde você tá? Não, Pati aí, Pati Vai atrás de você Pati, Pati, Pati Vai, vai, sai daí, sai daí, sai daí Matei, defuser tá aí Vambora Morreu Que round, cuzão Pra fechar com chave de ouro esse aqui, hein Ó Batei ali, virei Olha que vacilão Ó, que vacilão Trouxa Nossa, mas foi bonito mesmo Pode ir Ótimo, caralho Pô, mesmo Deixa o like aí que é nóis Um beijo Tchau 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 Tchau